Meus amigos, de volta na terceira noite dos 30 anos da Expo Zipa. Sou o W. de Paula, seu jornalista, apresentador de TV, músico, produtor musical, radialista, locutor, enfim, louco também, tá? Então nós estamos aqui num corredor, onde a gente tá vendo aqui as baterias Júpiter, e aí nós vamos parar num instante desse aqui pra gente poder... Você lembra que eu falei de empresas que todas estão aqui, todas as empresas que estão aqui na Expo Zipa, obviamente são empresas renomadas, mas eu quero chamar a sua atenção pra você construtor, pra você serralheiro, pra você que é dono de uma empresa e que precisa de material e estamos falando de N. Aí você lembra de Inmetro e você lembra de soluções, são N soluções. Tudo que você precisa pra sua construção civil, pra loteamento, enfim, pra sua empresa, são N soluções. Essa empresa, esse instante que eu vou entrar aqui e que tem uma história muito bonita, não só de anos de história, mas N soluções pra você que quer, olha os segmentos, siderurgia, metalurgia, construção civil e pesada, ah, você vai construir um prédio, tudo tenha N soluções. N soluções que fica aqui, vamos dizer que é a Ipatinga, obviamente, mas é no Parque Caravelas, na rua Diadema 697, você tá saindo pra Valadares, tá? Sai de Patinga indo pra Valadares, é a segunda rua esquerda, muito fácil de você encontrar N soluções. Na N soluções você tem todos os equipamentos que você precisa das linhas Makita, é, essa marca renomada, você encontra tudo que você precisa pra construir, é, Makita tem na N soluções. A N soluções, ela tem, trabalha além de Makita, trabalha com Bracol, ah, Bracol, olha só, essa marca aí, porque você é importante, na N soluções você encontra Bracol, você encontra também a Steel Flex e você encontra também, é, Tecbond e você encontra também Stilex, é, tudo isso você encontra, quando eu falo você, eu me refiro, eu me refiro a você pessoa jurídica, você construtor, você que, no ramo de energia, no ramo de água, agroindústria, tudo isso, atenção você que tá assistindo, você que tem aí, um segmento de água e esgoto, alimentício, celulose, florestal, hospital e serviços, você encontra aqui, na N soluções. Eu tava falando de Stilex, pois então, são produtos de excelente qualidade, não é de primeira qualidade apenas, são produtos pra você que precisa, no segmento de cortes, com certeza, a Stilex, ela tem a solução pra você, quem tá mostrando aqui, na vitrine, é, desta N soluções, eu quero chamar a sua atenção pra N soluções, porque numa empresa, às vezes você nem sabia que existia, portanto, você que tá assistindo a gente, na Exposipa, fora da Exposipa, a Stilex já está há 10 anos no mercado, são 10 anos de história, 10 anos de know-how, e a história, ela tem, a N soluções é uma atacadista, distribuidor de multimarcas em suprimentos industriais, que visa proporcionar boa experiência de compra aos seus parceiros, portanto, é, você nesse estande, ao visitar aqui a Exposipa, hoje nesse terceiro dia, você, o que precisar de botinas e calçados, equipamentos de proteção individual, Bracol, que são as melhores marcas, você só encontra na N soluções, e eu volto a chamar a atenção pros produtos Makita, é, você pensa que Makita, você é acostumado só com a famosa Serra Mármore, portanto, na N soluções, tem muito mais do que simplesmente os produtos Makita, que são os melhores produtos do Brasil, digamos assim, mas produtos pesados, equipamentos, o que você precisar, a missão da N soluções, é promover de forma inovadora soluções em suprimentos industriais, agregando valores aos nossos clientes, por que que eu falo aos nossos clientes? Porque eu me sinto de casa, eu me sinto aí, desta empresa aí, no soluções, e aí também tem a visão, ser referência nacional em soluções, inovações de suprimentos industriais, então, você de qualquer lugar do Brasil que estiver assistindo a este vídeo, com certeza, a N soluções, tem N soluções pra você, isso mesmo, você é empresário, você é empreendedor, que vai construir aí um grande empreendimento, vai construir hospital, a N soluções entrega em todo o território nacional, ela pode estar aí destacando-se pela excelência em qualidade, segurança e crescimento sustentável, responsável, porque crescer com sustentabilidade é uma coisa, mas crescer com responsabilidade, ou seja, sustentabilidade, com responsabilidade, a N soluções, que fica na rua de Adema, 697 Parque Caravelas, Santana do Paraíso, mas vamos dizer que, como se fosse em Patinga, eu disse, Stilex é na N soluções, você quer mais? Ela trabalha, a N soluções trabalha com telecomunicação, energia, textil, gente, é muita coisa, e quais são os valores da N soluções? Ao vir aqui, na Exposipa, ou indo pessoalmente, ou entrando no site, ou ligando para o 313-821-7244, quais são os valores que você encontra da N soluções? Ah, os valores são muitos, quais são os valores? Integridade e transparência em suas relações, é o que nós da TV do Povo encontramos também na N soluções? Ele tem crescimento contínuo em nossas operações, as operações da N soluções estão em constante crescimento, capacidade de inovar, comprometimento com o cliente, desenvolvimento sustentável e qualidade nos serviços, porque a N soluções é a solução. Bom, a gente continua aqui, nesse terceira noite da Exposipa, cara, 30 anos, hein? Eu tinha apenas 16 anos de idade, quando começou a Exposipa? Eu já contei em outros vídeos, que aqui diante da N soluções, eu contei em outros vídeos, que, aí, vou deixar aqui, N soluções, para mim é uma honra falar dessa empresa. Eu contei em outros vídeos, que, quando começou a primeira Exposipa, foi para comemorar os 30 anos da Exposipa, sabia disso? A Exposipa completa, daqui a pouco, daqui a alguns dias, alguns meses, 60 anos, hein, rapaz? 60 anos. Eu tinha apenas 16 anos quando começou a Exposipa, e a Exposipa já está em 30 anos. Esses 30 anos, nós da TV do Povo nos sentimos muito privilegiados de fazer parte da história, porque, afinal de contas, eu também fui um atleta da Exposipa com os meus 10 anos de idade. Então, vale a pena você, empresário, vale a pena você investir nos parceiros da Exposipa, e, claro, nos parceiros da ATV do Povo, como é o caso da N soluções. Vamos lá, vamos seguir de mais Exposipa? Eu volto trazendo nos próximos vídeos muito mais aqui dessa festa maravilhosa, que, no ano passado, teve mais de 25 mil visitantes, mais de 50 palestras, 171 expositores. Esse ano, já são mais de 183 expositores. Fique ligado, deixe o seu like, o seu comentário, e a sua inscrição em youtube.com.br, TV do Povo, e visite nossas demais redes sociais. Eu volto no próximo vídeo. A TV do Povo, nos 30 anos da Exposipa. A gente, é claro, se encontra aqui.